Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hoje é dia de alegria e de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos nessa dança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Hoje é dia de alegria e de muita diversão A energia me contagia, é grande essa emoção Hoje é dia das crianças Hoje é dia de esperança Vamos juntos nessa dança Com Jesus no coração Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo, pode se alegrar Brincadeira nunca vai parar